Iban, se eu falar para vocês, a respeito do recibo É, tem uma palavra que Paulo fala, que a gente tinha uma carta de dívida A gente devia tudo, que foi claro para Jesus Ele diz assim, ó Havendo riscar da cena que era contra nós nas suas vidas, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando a Dona Cruz. Então toda a nossa dívida foi cravada na Cruz. Mas é bom aparecer o polvo, não é? Não é bom aparecer o polvo? Está frio. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então você vai. Aleluia! Aleluia! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. 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 Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mas eu não sinto mais, não tenho certeza. Vai, pai! Segura! Simpatizada aqui na frente do joelho, tá? Aparece com a foto. Tem que ser aqui, pastora. Não é só vir na mesa. Não vai dar para a sorte. Vai ajudar agora, precisa ir na foto. Vai ajudar lá. E o pessoal atrás, para tirar foto! Vão, vem, vem, vem! Vão, vem, vem! Vão, vem! Vão, vem! Vão, vem! Vai, Vitória, vai, Vitória, foi primeiro. Acabou, Daniel. Um, dois, três, acabou. Sai da água, sai, sai, corre. Sai da água. Sai da água, gente. Sai da água. Pode fazer uma piscina agora, lavada que é boa. Sai da água. Sai da água. Sai da água. Sai da água. Fui.